Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, Daniel, qual é hoje? Qual é hoje? Hoje é o fillardzão ou não? Cadê a pedra? Decida, Daniel. Hoje é o fillardzão Dá pra fazer as coisas depois Já tem pessoas suficientes, foi bem rápido É... 26 episódios Pode ser essa a última vez Acabei de começar Você quer dar uma pausa ou você já tá pronta pra ir? Pode ser um pouco mais difícil dessa vez Vamo lá Vamo lá Vamo lá E agora? E agora? Ó uma curva Essa pode ser a última vez? Meu coração tá batendo tão... Ah, você tem que voltar Parece até que vai sair pelos meus peitos As duas que eu gosto ali de ursinho Ih... Você nem lembra nem que eu gosto É, apesar de... Eu nem lembro a voz que eu fiz pra você Era algo de fantasma, né? Depois de todo esse trabalho Olha, a Estelle finalmente aceitou minha magia O que que é isso com a Estelle? Ela discrimina contra as meninas dançarinas Nossa, que racistas Pedra Parece que eu fui fora do assunto Bim, boa sorte Eu quero que você veja sua família reunida novamente em breve Eu realmente não sei o que está acontecendo Eu uso minha magia nisso Vote logo, então nós podemos brincar de novo Não se esqueça O que que é? Fá de malandrinho De criança malandra Vai lá A irmã me explicou o que... Explicou o que... Explicou pra mim, mas eu não tenho certeza o que fazer Eu só tô seguindo o exemplo de todo mundo Esse lugar não é tão quente, apesar de... Como eu pensava Eu acho que eu posso... Encontrar mais pessoas pra brincar Obrigado Sem você Nós seríamos apenas crianças... Toscas Toscas Vamos brincar juntas de novo alguma hora Eu e minha irmã Estamos esperando pelo seu retorno Ixi, é um sinal que vai morrer Certo Vamos lá Todo mundo Fiquem prontas Em filme quando falam essas coisas Quer dizer que o pessoal já vai morrer Ai ai Uuuu Kamehameha Faça essa piada toda vez Genkidama Talvez vai ser a última vez que você vai fazer essa piada Oh Eu lembro que Parece que em Portugal Eles colocaram Kamehameha Como tipo... É... Um nome mais esquisito De volta ao início Tem outro lugar que também tem um nome esquisito E ai, vocês lembram do episódio 1 de Irabiib? Não Vocês vão lembrar É porque português de Portugal eles traduzem absolutamente tudo assim Eu acho que Kamehameha dele é tipo onda de luz Eles traduzem basicamente tudo assim Oh Já chegamos aqui Não consigo ver nada Oh Onda de luz Irina Irina Você ficou acordada dessa vez Irina... É... Ribbon estava procurando por você É estranho A magia está muito mais É... É... Estava muito mais forte da sua... Dessa... É... Certo... É... Mas está totalmente escuro em volta da gente Eu acho que eu consigo ver alguma coisa É a luz. Como vocês vão enxergar a luz? Ribbon? Isso parece bastante onde eu estava antes. No episódio 1. Eu consigo sentir uma magia poderosa perto. Talvez nós consigamos achar a Miro em breve. Pode essa ser a última vez. Vamos voltar com a Miro em breve, mestre. Episódio final. Eu achei que a Miro em breve ia durar bem, mas... Achava que ia acessar uns 50 episódios com a quantidade de coisa que tinha aí. Ah, vai ter ainda coisa ainda. Isso leva pra fora da tarde. Depois, né? É o episódio final. Assim, é o final, mas não é o final, né? Nem lembro do que jogo que a gente vai fazer depois de uma vez. Tem, então, tem tipo 3 ovos nessa área. Eles crescem tão rápido. Mas eu acho que eu não peguei. Tem um que não dá pra pegar, né? Esses gols que eram assim tão rápido. Mas depois dá pra você pegar. Uma caixa. Você vai ter que se virar pra pegar. É assim que foi sendo esse jogo. Se vira. Isso é onde eu acordei. Essas caixas, esse espelho, eu lembro deles. Na época eu era uma mendiga. Ih, nascer seu caso significa... Sim, isso significa que nós devemos ser capaz de encontrar a Miro lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É menininho. Ó menininho. É menininho. Calma. 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 Psicografar ali, ó. Nessa coisa retangular que tem uma maçãzinha atrás. Tem um ovo em algum lugar aqui. Usa banheiro antes de enfeitar. Não. Vai que você faz xixizinha com o cozinho no meio da luta. Eu acho melhor você usar banheiro antes. Verdade. É igual antes de qualquer viagem. A gente não vai fazer parada não, hein. Vai sim. Se você fica com vontade de cagar no meio da luta, vai fazer na calça. No maiô. Parece até que... Então o terceiro ovo não vou ter como pegar. Parece até que... Agora... Já perdi a chance. Você vai ter como pegar depois. Que acabar... Nesse final. Você vai ter que fazer o jogo todo de novo. Vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo. 100% pro jogo. 1, 2, 3. O número da sala é 0, 1, 2, 3. Que coisa. Você lembra disso? Eu lembro. Não lembro. Nós estávamos... Passando por essas pessoas... Essas passagens estranhas, brancas. Mas agora... É... Agora... Mas... Isso parece com um quarto de criança. Esse quarto... Eu estava nesse quarto antes de acordar na floresta. Mas onde está Miro? Eu lembro de ter encontrado com ela aqui. E se é frustrante, Ribble acha que aquela pessoa está perto também. Onde ela poderia estar? Nós devemos continuar indo? Parece que tem alguma coisa em frente. Ih... Será que eu sinto cheio de luta? Olha teu bonequinho da Ribble renderino ali. Ah... Ih... Ah não. Tá vazio. Ixi... É a luta desse quadro é pequeno. É o caminho... É... É o caminho sem saída. Ribble não esperava um quarto tão pequeno. Nossa senhora rainha. Isso parece errado. Nós... Perdemos uma passagem. Vamos lá gigante. Olha lá... Aqui precisa de muito espaço. A magia em volta da gente aqui é a mais forte. É... Por que não tem nada aqui? É um truque. Ixi... Ai meu... Meu Deus. Jesus. Que... Meio perturbador. O quarto mudou completamente. E... E... Essa é a... Miru? Miru, finalmente encontramos vocês. Todo mundo estava preocupado sobre você. Meu Deus, esse quarto... Parece coisa de um campeão. Essa é... Essa é a irmã do... Ah... Caim... Não tem nada, né? Espera. Ah, então. Não se esqueça. Não esqueça daquela pessoa rude. Ela deve estar se escondendo em algum lugar. Ih... Tá tudo bem. Ela não está mais aqui. Isso é ótimo. Afinal, a gente fez uma avança que combinou com a menina, hein? Realmente, Miru. Irina... Faz tanto tempo... Por que parece que... Você não quer me ver? Claro que eu quero. Estou feliz de te ver. Por que você falou isso? Essa rei fez com a menina. Você está mentindo. Você não... É... Deu um passo pra... É... Pra frente na minha direção. Por que? Mirina... Você consegue sentir isso também? A atmosfera daqui mostra que aquelas... Que ela está sendo, obviamente, possuída por alguma coisa. O fenômeno dos coelhinhos apareceu também. Aquela... É... Será que aquela outra menina fez isso? Mas por que? Por que... Causa tanto problema? Ih... Todo mundo diz que Irina só gosta da Rumi. E a Miru não é importante. É verdade, não é? Não. Eu pensava bastante da Mestre o tempo todo, mas a Miru... A Miru também é... A Miru também é uma Mestre importante. Ixi... Irina! Não, vá pra lá! Nós nem sabemos se ela é a verdadeira Miru. Ih... Chega! Miru? Eu disse para ficar longe de fada. Você é tão chata. É verdade. Você finalmente se revelou. Como você usa... Usar o corpo de alguém. Você não vai enganar Ibo. Você fica acabando com minhas conversas com a Irina. É... Vai embora! Eita! E a Ribbon está morta ali no chão. Ribbon! Ribbon! Finalmente você morreu! Por que você fez isso? Você foi longe demais. A cara você... Agora você fica em guarda. É... Foi culpa dessa fada irritante. E ela deve ser punida por ser tão irritante. Você é a próxima. Não me culpe. Eu não tinha planejado em fazer isso com a fada. Mas ela não me deixou escolher. E é porra! E eu tô com... Eu não posso usar a Ribbon. Aê! Ela tá morta aí no chão. Essa loirinha aí... Ela é irmã da... Da mestre. Da mestre. Que eu não lembro. Mas é aquela que estavam falando por último. Antes de você entrar nessa tela. Não era? A loirinha lá? É... Ela é da mestre. Eu não lembro. Sim. Isso eu não lembro. Ela é a irmã mais nova, né? Porque... Se importa é meio perturbador nível. A música é legosa. É, a música é... Garçom. Aqui! Não são sensível. Não são sensível. Não são sensível. Eu sou desesperado. Ela tem uma coisa... Que... Ela toma muito pouco dano de mim. Você não é velho, fixa-a-a-a-a-a Até um ponto que ela... Opa Ela toma muito pouco dano de mim Até um ponto que a magia dela, tipo, acaba Então, basicamente Eu tenho que sobreviver ao invés de Dar dano nela Ai Fala, estamos acabando o jogo? Tanan! Solar Beam! O jogo só acaba! Tipo, essas coisas de finais Esses ataques de chef final de Kirby É muito ataque de Kirby Esses extreminhos aqui nisso Meus olhos adivinados Meus olhos adivinados E, ó, o celular tá acabando a bateria, hein? Ih, não vai poder ligar pra mamãe Tá falando que vai passar a noite no motel hoje Fazer filhotinho de coelho, né? Que coelho mais sabe fazer na vida? Que coelho mais gosta de fazer na vida? É comer? Não É fazer cocô? Não É tomar galinha? Não É dar ruim É esse que coelho gosta Ó, mas eu tava vendo um vingia desses Ahn Do ano que eu era o anime E ele falou alguma coisa E falou uma coisa de coelho E falou que eles Pra... ele é uma das espécies Que tem, tipo Na noção Na noção, assim Mas eles tem no... Assim, vai Vamos dizer assim É que eles não pensam Animal não pensa Mas eles... Mas eles tem noção Eles tem uma noção, tipo Da extinção, tipo Então, eles tem... Eles conhecem o segredo do universo, tá? Eles tem essa questão de se... Né? Ficar fazendo... Ao se reproduzir Pra evitar a... Que eles aí tem extinção, tipo É muito... É muito... É muito automático isso pra coelho, tipo É, rapazinho É, rapazinho Você sabia que... Ovelhas são animais... É o mais burro do mundo? É verdade Ovelha? É, ovelha é o animal mais burro do mundo Ovelha é o único animal que é Completamente, tipo Tira o meu ser humano Ser humano é incompetente É o único animal que, tipo Nossa, que triste Não, é o único animal que só se deixar na natureza Não pode fazer nada Ele simplesmente... Ou ele vai ser morto por um predador Ou ele vai morrer de fome Tipo, ele não tem medo de se defender, sabe? Contra o predador E assim, ovelha é míope E ainda mais Mas... Ovelha não tem visão boa de frente Ela tem visão boa... Ah, meu Deus Ela tem visão boa periférica Por isso que anda... Tipo, tem rebanho de ovelha, sabe? Se elas andassem em fila, assim Elas iam se perder Mesmo tipo, com a cara na bunda da outra Se ela se perde Ela fica tipo Está acabando Está acabando E aí, tipo... E tem um vídeo no Youtube que eu vi uma vez Que, tipo, há uma pessoa que entra em uma cerquinha Que tem uma ovelhinha Uma felizinha, assim A cara tá mó felizinho de boa, assim, aí ele, tipo, coloca na frente dela, assim, ele coloca a Máscara do Pânico, sabe, aquela Máscara do Pânico, que é uma, tipo, fantasminha branca, assim, e aí a, tipo, a ovelha fica desesperada, mano, ele acha que é outra pessoa que colocou, tipo, que quer a Máscara, sabe, e o cara botou a Máscara, tipo, na frente dela, assim. Ó, agora ela tá tomando o dobro de dano, acabou o buff dela. Ai meu Deus, ai meu Deus, quem é essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, ai meu Deus. Eu ia ficar mó desesperada, assim. Então é, gente, vamos ver, ele é burro, tá? Vai dar pra vincelha. Ó como tá virando o Daniel. Mas ela tá tomando o dobro de dano. Vai lá, vai lá. A música tá mais capetura também. Tá pornadinha. Nossa, mano, tá muito, tipo, sem saber quem é que vai virar. Aê! Nossa, mano, tipo, quase um empate isso aí. A coelhinha deitadinha ali. Desenho do coelhinho ali. Esse corpo é muito poderoso magicamente, mas eu não posso usar ele muito bem. Que droga! Quem é? Quem é esse texto azul? Ai meu Deus. Ixi. Será que o texto azul veio dessa menina azul? Então você é um coelho também? E será que esse texto roxa da Irina roxa? Mas quem é você e por que você tá fazendo isso? Hehe. Noa vai em breve virar a próxima Irina. Hum, deixa a menina que tá derretendo. Sabe. Noa pode ser meio maluca também. Levou quatro vezes antes da Noa te mandar pro tempo certo. Hum. O pequeno erro agora não foi parte do plano. Mas não importa mais. Desde que você esteja aqui, nada mudou. Essa aí parece um pouco com a menina da água lá. Sabe que ela tá derretendo ali, né? É, tipo, e ela tá muito parecida. Ela é rinda, na verdade. Plano? O que você quer dizer? Qual o significado disso? E por que você tá fazendo esse tipo de coisa com a Mirio e a Ribbon? Você ainda acha que veio aqui por causa da magia de todo mundo? É, pela magia da amizade. Magia? Ativar o Estelle? Me desculpe, mas eu já drenei toda a magia do Estelle. Você nunca podia ser mandado aqui se eu não quisesse que você tivesse sido mandado. Senhorita Noa. Você gosta do fenômeno de coelhos? Acontecendo na ilha? É, a Noa tomou conta de criar essa magia. Ela criou a magia? Todo mundo vai amar coelhos que nem no passado. Todo mundo amava coelhos no passado. Ixi. E a Arima tá morta. Não, não vá. Porque eu não queria falar. Não vá. Você tá levando o Mirio. Relaxa, a Noa ainda precisa de você. Só tá um pouco apertado aqui. Tá apertado? Noa precisa de tempo pra recuperar a mana que ela perdeu. Ela tá amando. Se você quiser essa garota, venha e pegue ela por você mesmo. Doug, ela pegou a garota? Você tá assustado agora? Deixa eu te contar um segredo. Amanhã é o seu aniversário. Dioguinho é homem. Quantos anos, Doug? Você vai fazer mesmo? Fazer uns 33 aí. Igual aqueles testes de colocar o estetoscópio aqui. 33. É bom porque asiático me envelhece devagar. Graças a Deus, você acordou. Alguém que tiver assistido esse vídeo no futuro, eu vou estar com 33 anos ainda. Vai saber. A não ser que o YouTube tire o nosso vídeo. Vai tirar. Já tirou. Me encolocou, como já tirou? Já tirou. Eu te li. Você acordou, eu pensava que... Irina, o que aconteceu? Espera. Nós não encontramos a Miro. O que aconteceu depois daquilo? É uma longa história. Aí teve porrada, porrada, porrada e acabou. Então nós temos que seguir ela. Por que eu posso ir embora? Ela morreu. Parece um pouco perigoso. Ela é capaz de usar magia para afetar a ilha de Rabirabe. Irina, a Ribbon não viu magia poderosa desse jeito antes. Isso é sobre o fenômeno de coelhos. Niki? Niki se desenhava. Sim, vamos lá. Ela levou a Miro. Nós não podemos voltar sem a Miro. Parece que não temos escolha. Achou que era o chefe final? Tá meio encapetado o lugar aí. Não era o chefe final. Tem uns demônios aí. Quer continuar ou deixa o próximo episódio? Não tem como salvar. Não, a gente faz o terceiro episódio. Pode ser. Tá bom, então. Tchau. Tchau. É assim, tchau, tchau, tchau. Tchau. Só ficou conseguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.